O que é a grande marca de um cristão? Olá, querido amigo do WhatsApp. Você já parou para pensar qual seria a grande marca de um cristão? Qual seria a grande marca de um discípulo de Cristo? Talvez alguns identifiquem um cristão por carregar uma Bíblia, por talvez andar de traje diferente, Mas o que realmente é uma marca de um cristão? Qual é a verdadeira marca de um discípulo? Jesus, ele deu essa resposta. Olha o que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 13, e o verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, A grande marca de um discípulo não é a Bíblia debaixo do braço, não é o traje. Embora seja importante nos vestirmos bem, carregarmos a sua palavra, a palavra de Deus, Isso não constitui a principal marca de um cristão. Jesus disse que a marca verdadeira de um discípulo, a qual todos conheceriam discípulo, é o amor. O amor uns pelos outros. A comunhão entre eles. Eu te pergunto, Tem você amado o seu semelhante? Tem você tido comunhão com os seus irmãos? Tem você desenvolvido a cada dia o amor às pessoas? Temos visto, infelizmente, em alguns lugares, contenda, entre pessoas que se dizem cristãos, se dizem discípulos de Cristo. Mas Jesus disse que a marca do discípulo é o amor um pelos outros. Que eu e você possamos a cada dia desenvolver esse amor, essa marca de um verdadeiro discípulo. Feche seus olhos, curva sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, obrigado porque Jesus deixou bem claro para nós a grande marca de um discípulo, que é o amor ao próximo. Que nós possamos a cada dia amar o nosso semelhante e amar também, ó Pai, os nossos inimigos, acaso tivermos. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Nos capacite a cada dia para amar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Em algum lugar alguém caminha Um coração deseja Somente um pouco de atenção E na escuridão, na noite fria Sozinho está sofrendo Chorando um sonho Amém. E se foi só Jesus, pode mudar a vida, mas quero usar você e eu. Vamos hoje então servir, espalhando amor a quem precisa. Nós podemos ser a luz em meio às trevas, o calor a quem tem frio, um sorriso, uma canção, a palavra de consolo para o coração.